O Destino É um papel que não gosto, dar uma surra na mulher mais bela Na hora que eu entrar em cena, vai haver muito choro na tela Desta vez a menina bonita vai apanhar no fim da novela Meu amor É mentira a minha canção Minhas mãos só levanto a mulher Pra dar flores com muita paixão Se o arrependimento matasse Eu já tinha morrido Tudo que eu fiz pra ela Francamente Estou arrependido Já fiz papel de bonzinho Mas agora vai ser de bandido Preparei uma surra pra ela Que jamais serei esquecido Meu amor É mentira a minha canção Minhas mãos só levanto a mulher Para dar flores com muita paixão